Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que daora, vê cada parceiro que tava no corre lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco com creme que passa zucano com fumo Picadilha, monstro dentro da navona, escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá usando Itaí, para e pede foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico, rio artista, não assumo o compromisso Desembro na quebrada, tem foguete em multistrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, baixo e boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juca o que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, baixo e boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juca o que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as duanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que da hora, vem cada parceiro Que tava no corre, lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco cor creme Que passa zucano, confio nas buquias Picadilha, mostra dentro da lavona Escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá usando Itaí, pare e pede foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Louv, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, tem foguete em multistrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, baixo e boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juca o que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, baixo e boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juca o que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, baixo e boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juca o que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet